Segunda vez em 15 dias que eu apareço por aqui, nem eu tô acreditando, mas vamos lá. Eu vou começar o vídeo de hoje comentando rapidinho sobre um livro que eu mostrei na semana passada, aliás, no último vídeo que eu postei aqui no canal, que é O Peso do Pássaro Morto, romances de estreia da Aline Bay. Aqui a gente acompanha a vida dessa mulher dos 8 aos 52 anos de idade. Logo eu te quero me perguntar se a linguagem iria amadurecer com uma narradora, já que no começo nós temos, obviamente, um discurso muito infantil. E nesse aspecto sim, eu acho que a Aline Bay foi bastante bem sucedida. A forma como ela trabalha a linguagem, aliás, é uma das coisas que mais chama atenção nesse livro. Aqui a gente tem uma espécie de prosa poética, onde artifícios como o posicionamento do texto na página, ou até mesmo o isolamento de determinadas palavras, conferem peso, uma complexidade, um texto que de cara parece ser simples. É um romance que trata da solidão, do amadurecimento, de como as perdas que a gente sofre ao longo da vida acabam nos moldando. Nós temos também questões relativas ao abuso à mulher, ao que é viver numa cidade grande, de certa forma. A gente também tem lá pro finalzinho um pouco de realismo fantástico. Enfim, a Aline Bay conseguiu trabalhar muita coisa nessas pouco mais de 150 páginas. E é de uma melancolia, cara, próprio pra ser lido, sei lá, num domingo chuvoso. Apesar de eu ter gostado do livro, eu não acho que eu tenha ficado tão impressionada assim como todo mundo, sabe? Essa coisa da prosa poética acabou me lembrando textos que os meus colegas faziam, sei lá, em 2015, na minha época de oficina lá em São Paulo. E não sei, talvez a grande sacada da Aline Bay tenha sido a forma como ela manipula a linguagem, a forma como ela posiciona as coisas na página. De qualquer forma, tá aí uma boa recomendação, principalmente se você quer algo pra ser lido, sei lá, em uma sentada só. Faz alguns dias que eu tô lendo um livro que já tava no meu radar há algum tempo. E é o Ritmo Louco da Zaire Smith. Não só o livro, como também a autora, né? Eu acompanho alguns canais literários do Reino Unido e dos Estados Unidos, e ela é bastante popular nesses países de língua inglesa. Eu não vejo muita gente falando sobre ela aqui no Brasil, talvez porque os livros são meio caros, sei lá, gente. Mas, finalmente, tô lendo alguma coisa dela. O livro começa quando essas duas meninas se conhecem na aula de dança do bairro. E uma espécie de aliança é formada porque elas são as duas únicas meninas mestiças da turma. As duas também moram no conjunto habitacional do governo, mas as similaridades meio que param por aí. Enquanto o Tracy é essa menina de personalidade expansiva, a que realmente possui um talento natural pra dança, e que vive com uma liberdade bastante comum até pra uma criança, a nossa narradora já é mais introspectiva, vive num ambiente familiar um pouco mais estável, e a mãe dela é muito engajada politicamente, né? Ela estuda sozinha questões de raça e questões de classe lá no Reino Unido. E tem uma cena que meio que demonstra muito bem essa diferença entre as duas. Bem, a cena que mostra um pouco isso que eu tô querendo dizer, se desenrola depois de uma briga que as duas têm na casa de Tracy. E em vez da nossa narradora ir pra casa, não. Ela resolve sentar e arrumar meticulosamente todas as roupinhas da Barbie que estão socadas e amassadas no conversível do Ken. E ela diz o seguinte... O tipo de brincadeira que eu não tinha permissão pra fazer em casa é devido aos egos da opressão doméstica. No meio desse procedimento meticuloso, o coração de Tracy misteriosamente amoleceu. Ela escorregou da cama e sentou de pernas cruzadas ao meu lado no chão. Juntas, colocamos em ordem a vida daquela pequena mulher branca. Então, logo no começo, a gente já meio que saca aqui essa espécie de romance de formação que vai fazer um comentário em relação a essas questões de classe, essas questões raciais lá no Reino Unido. Nesse momento em que elas são crianças, elas estão na década de 80. No entanto, o prólogo começa com a nossa narradora voltando a Londres depois de ter sido demitida aí do cargo de assistente pessoal de uma grande diva pop. Bem, por enquanto eu posso dizer que estou gostando sim, ainda estou no começo e eu sei que essa não é a principal obra da autora, né? Mas, não sei, tem um bom pressentimento em relação a ela e em relação a esse livro também. E eu não sei o que está acontecendo comigo ultimamente, mas eu estou lendo vários livros de uma vez só, de modo que não, esse vídeo ainda não vai acabar no próximo segundo. Bem, a Biblioteca Pufanidora estava fechada para reformas há praticamente um ano. Ela finalmente foi reentrega à população há algumas semanas e eu consegui fazer uma visita há alguns dias. Nós não tivemos grandes mudanças, não. A estrutura continua sendo essencialmente a mesma. A sala do Cordé, ali, foi meio rearranjada, né? A gente tem um cenáriozinho meio novo. A sala do Oceano Circulante está bem mais iluminada. Antes as estantes eram pintadas num cinza meio macabro, agora elas estão, sei lá, num laranja vibrante. Então, tudo isso deixou um ambiente muito mais agradável. E, apesar de eles terem dito que o acervo não sofreu mudanças, eu consegui, sim, reparar em alguns títulos que eu nunca tinha anotado antes. E olha que eu frequento aquela biblioteca há uns dois anos, minha gente. Eu trouxe dois títulos para casa, mas o que eu já comecei a ler é as correções do Jonathan Frazen. Antes de ler Liberdade, no ano passado, eu nunca tinha ouvido falar nesse cara. E, sim, hoje eu sei que ele é um dos principais escritores de literatura contemporânea nos Estados Unidos, mas, enfim, para mim foi aquele tipo de coisa que você encontra e que acaba sendo uma completa surpresa. Aqui a gente tem uma espécie de saga familiar. Nós temos os pais que já estão idosos, e o pai, o Alfred, acabou de receber o diagnóstico de Mald Parkinson, de modo que várias manias que ele tinha foram agravadas, né? A mulher dele, a Andy, se eu não me engano, ela está meio que obcecada ali pelo Natal, pelo último Natal da família na casa deles. Temos também os três filhos, todos já adultos e todos espalhados pela metrópole da costa leste norte-americana. E uma coisa que me veio à cabeça é algo que eu só fui descobrir com certa maturidade, sabe? que eu demorei um pouco para perceber. É que os pais não são os mesmos pais para todos os seus filhos. E aqui fica muito claro pela forma como cada um dos filhos se relaciona e lida com os problemas que envolvem a família. Eu ainda estou no primeiro texto do livro, mas posso dizer que as minhas expectativas estão sendo atendidas. A trama é envolvente e, apesar dele ser repleto de personagens que você provavelmente não vai gostar, você ainda quer saber o que vai acontecer com eles. E não só isso, né? Várias questões que ele trata aqui e várias das angústias pelas quais os personagens passam têm um caráter bastante contemporâneo. Então, em algum momento, você provavelmente vai se identificar com algumas dessas questões. Bem, por enquanto é isso, minha gente. São esses os livros que eu estou lendo no momento. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Eu pensei que aqui ia ter alguma coisa e aí eu fui fazer uma coisa... Ah, vamos lá. Vamos fazer você em tudo. Pode ir. Deixa você estar, tipo, gravando. Está gravando já. Você vai me seguindo. Quando entrar, você sobe ali para mostrar a biblioteca. Eu sei, eu estava precisando fazer isso. Sim? Venha! Eu vou te dar, tipo, gravando. Eu vou te dar, tipo, gravando. Eu vou te dar, tipo, gravando.